Olha, a minha última experiência com o futuro Foi semana passada E de repente apareceu a minha namorada na minha frente E eu não sei onde ela tá mais Ela sumiu a minha Liza Do meu presente e sumiu! Cadê ela? Pra onde ela foi? Não é possível Vou cortar de novo Eu sei que ela vai sair dali a qualquer momento A qualquer momento ela vai sair Oi, Stan! Ai! Cadê você? Ainda não Oi? Oi, Liza do futuro Oi, Stan! É Passada Você ainda tá triste porque você perdeu o seu Stan, né? Com certeza! Só passei a noite toda chorando por conta disso, mas... Ai, eu acho que eu vou superar e eu não posso chorar Senão vai queimar os meus eletrônicos Tá bom Liza, ó, presta atenção Por acaso a minha Liza que sumiu tem a ver com isso? Ah, eu achei que você não ia perceber ou que... É claro que eu ia perceber! Ela é minha namorada, me sei presente! Eu sei, eu sei! Tá, eu posso explicar, tá? Mas é que... Bom, eu tô aqui há um tempo porque eu não consegui me desprender de você, sabe? Você me lembra muito ele e eu queria ficar o máximo possível com você E por não ter feito isso? É porque eu sou ele, talvez... É isso! Você é ele, só que é diferente! Ah, não sei! Vocês são iguais, mas ao mesmo tempo outra pessoa! Ah, entendi! Tá, ok! Eu preciso... Calma, deixa eu explicar! E por eu ter ficado muito tempo aqui com você, eu não voltei pro meu tempo E a sua Liza não pode existir enquanto eu estiver aqui Então quer dizer que... Também é difícil pra eu voltar pro futuro porque... Ai, eu não vou conseguir! Ah, pera, pera! Deixa eu ver se eu entendi! Nesse espaço-tempo não pode ter dois durante um tempo e acaba sumindo a outra... Uhum! Então... Tá! Ela só vai voltar se eu voltar pro futuro, mas... Ai, é aí que tem um grande problema pra eu voltar pro futuro porque... Eu não ia conseguir sozinha fazer isso, eu precisaria de ajuda Peraí, por que você não consegue passar pelo futuro? Porque tem um chefe lá do futuro e... As pessoas que saem, elas precisam voltar... É como se fosse... E tem um bom motivo pra voltar e como eu vim pra cá e eu quase falhei e ainda perdi o meu style... Calma lá, Liza! Respira! Olha pra mim, olha pra mim, tá bom? Desculpa! Respira! Respira! Olha, vai ficar tudo bem, olha... Liza... Eu não sei se você nem gostou de fazer isso, mas a Liza, quando ela ficava muito triste, ela ia jogar The Sims! The Sims? Ah... Não, eu nunca joguei, eu acho... É, eu vou te apresentar isso no futuro... Quer dizer... Ah, pode ser legal! Tá, eu vou te ajudar! Você acha que se eu te ajudar a gente consegue passar por esse Senhor do Tempo, Senhor do Futuro? Peraí, você quer me ajudar? Tipo, ir pro futuro? É... Não, eu vou derrotar esse tal do Senhor do Tempo e falar com ele que eu só quero te deixar a minha... Tá, voltar com a sua Liza... Miga, eu te chamo de namorado, amiga, é meio confuso... Se você me chamar de namorado, eu acho que eu nunca mais discuto de você, mas... Tá, Liza, Liza... Tá, eu sei que não somos, eu sei, eu sei... Eu vou te ajudar, tá bom? Ok, vou te ajudar... Tá, mas você não pode... Aí depois eu vou embora e volto pra cá, porque eu tenho que viver minha vida, né? Eu não posso ir pro futuro... Você ia voltar? Tipo, você não ia ficar comigo? É, porque eu tenho meus amigos aqui, eu não sei como é o futuro, eu ficaria confuso, sabe? Bom, isso não vem o caso, o que importa é você voltar pro... Você ia gostar, mas... É, tá, é, tá, depois a gente vê isso, né? Ah, eu vou te ajudar, ok... Tá, tá, muito obrigada... Eu acho que... Você não pode ir assim... Como assim? Você precisa colocar uma roupa do futuro, porque assim você não ia passar despercebido... Vai me dizer que você anda com o traje do seu... Por aí... Ah, eu sinto muito a falta dele a todo momento... Tá bom, tá... Isso é muito legal... Você é tão parecido com ele... Tá bom, eu vou te dar um abraço de consolo, tá bom? Obrigada... De nada... Ai, me desculpa, é por seu instante... Tá bom, vamos nessa, tá... Se a gente ficar pensando nisso, eu vou ficar chorando toda hora, vai... Eu vou passar... Eu vou ser o primeiro... Tá bom, 3, 2, 1 e... Vai! Onde é que eu tô? É, bem-vindo ao futuro, Instante... Tá... Então aqui, é, parece até ser um mundo diferente, que coisa esquisita... É, me explica o que que é isso... Tá, olha... Lembra que eu te falei que tinha um chefão do futuro? Sim... Pois é... Todas essas fases, algumas, eu já consegui passar e tudo mais... Mas tem aquele dragão, que é simplesmente impossível... Eu não vou conseguir passar sozinha... Tá bom, eu vou te ajudar... Tá... Eu imagino que o Senhor do Futuro é aquele último... É, exatamente... Tá bom, ok... Tá, eu vou te ajudar, mas... Tá... Eu vou assim, sem nada? Ah, tá... Olha, eu tenho algumas coisas pra você, acho que dá pra te ajudar... É... Você pode pegar esse... Deixa eu ver esse aqui também... Esse é bom... Esse também é bom... Esse aqui também é bom... Esse eu consigo ter um armador melhor... Aqui, ó... Esse aqui... E tudo mais... Ah, comida também é importante... Uma maçã murada... Muito obrigado... Nossa, mas você ganhou tudo isso jogando assim... É, né... São... As missões têm recompensas e tudo mais... Beleza, tá... Ah, e tem um escudo pra você também... Muito obrigado... Importante... Ok... Tá... Vamos nessa, então... Tá, vamos... É... Eu te dei alguma espada? Pega essa... Obrigado... Tá, ok... Tá, mas a coisa... A gente compra lá, não tem problema... Vamos nessa... É, sim... Vai, vamos... Cliquei aqui... Ok... Vamos enfrentar esse bicho esquisito... Esse dragão... Ai... Ai, eu tô com medo... Tá, não se preocupe... A gente vai conseguir juntos... Tá bom... Tá... É... Esses caras são o quê? Deixa eu dar uma olhada... Deixa eu conversar com eles... Oi, muito prazer... Ah, entendi, Lays... Eles dão itens pra gente... Olha, eu vou comprar uma espada de netherite... Tá bom... E deixa eu ver o que ele vai entregar pra gente... Ah... Lays, eu acho que você pode comprar uma roupa melhor... Você quer comprar pra você? Ah, pode ser... Eu tenho bastante coisa aqui também... Se você quiser comprar pra mim... Tá bom... Eu vou comprar, então, isso daqui... Esse daqui... E esse daqui... Pronto... Toma... Pega aqui... Ufa, obrigada... É melhor, né? Você tem espada já? Tem espada... Tenho de netherite... Ok... É... Ah, não deu um capacete... Mas tá tudo bem... É... Tudo bem... Deixa eu pegar também uma bota... Eu vou comprar capacete... Eu vou comprar capacete... Eu consigo comprar capacete pra mim e pra você... Fiquei sem medo... Ó... É... Do que você precisa? Eu preciso de nada... Eu acho que tá tudo bem... Ah... Tá... Você não tem outros itens aí? Tipo, umas coisas esquisitinhas aí na mão, não? Eu tenho isso... 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 E um casco de tartaruga... Um casco de tartaruga... O que esse negócio faz? Ai... É... Eu literalmente tô no futuro... Que treco esquisito... O que será que... Fica longe de mim... Só um minuto... Ele é bom pra respiração debaixo da água... Ui... Que treco esquisito... É... Não fica longe... Fica longe... Fica longe... Fica longe... Não... Não fica perto... Eu tô sentindo que ele vai explodir... Calma... Ele vai explodir? Eu nunca tinha usado isso... É... Na verdade era só o Stan que usava... É... É sério que vocês... Ah... O que será que você aqui faz? É... Não... Cuidado... Ah... Vai com calma aí... Oh-oh... Oh-oh... Laysa... Eu acho que... Eu já compareceu... O dragão... Tá, tá... Eu falei... Laysa, volta, 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 volta... A gente precisa comprar maçã... Comprar maçã... Comprar maçã... Comprar maçã... Eu vou comprar um monte de maçã aqui, tá bom? Tá bom? Eu vou comprar isso... Comprar isso... É... Vai... Olha, eu vou te dropar os mineiros... E você compra tudo que você quiser... Ele já tá aqui... Laysa... Ele já tá aqui... Cuidado... Cuidado, cuidado, cuidado... Ateca ele... Ateca ele... Comprar maçã... Ok... Vem pra cá... Ele é forte... Ele é forte... Lembra de comprar maçã... Aham... Cuidado, cuidado... Deu um oi... Ele é forte... Ele é muito forte... Agora eu entendi... Porque você... Teve dificuldade pra enfrentar ele... Pois é... Eu tô falando... É impossível... Ok... Eu acho que agora a gente tá pronto... Eu... Pelo que eu entendi... Eu aprendi algumas coisas... Laysa, eu tenho um pet também... O Stan do seu mundo... Ele sabia controlar bastante coisas... Olha a minha habilidade que eu tenho... Deixa eu ver... Eu tenho um gorila... Eu acho que ele caiu na hora... Você matou o seu gorila... Uh... Eu tenho um gorila... Ah, ele tá aqui... Legal... Tá, ok... Beleza... Você quer usar o capacete? Eu lembro dele... Tá, pode ser... Ok... Então pega esse capacete aqui... Você clica em shift... E você vai utilizar... Tá bom? Vamos nessa... Tá bom... Finalmente... Vamos enfrentar esse dragão... Agora a gente consegue... É... Eu confio... Laysa... É... Eu vou te ajudar a voltar pro futuro... Vem cá... Suplantesco... Toma essa... Bola de fogo... Ah... Beleza... Agora que a gente conseguiu equipar... A gente tá mais forte... Vem nessa... Toma essa... Vai Laysa... Hora de acabar com o dragão... Só toma cuidado pra não cair pra baixo... Ok... Pera... Ele caiu... Cadê ele? Ele volta... Ele caiu... Ai... Será que a gente venceu? Nossa... Era só jogar ele lá? Eu não faço ideia... Tem um baú aqui... Pera... Deixa eu ver o que tem... Eu acho que... Tem bastante coisa... Ui... O que eu tô fazendo aqui? Tem o que aí? Ah... Ai... Ai... Tem... Maçã dourada e... Ouro e... Espadas... Não é possível... Pera... 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 Tipo... Ouro... Maçã dourada... Pegou muita... Eu acho que a gente batelhou com ele... Foi até mais fácil... A gente deu... Roubou um dragão de fogo... Dentro da lava... Você é muito bom... Você... É quase como se fosse... Ok... Você não está? Não lembra disso... É... Você está preparado? Eu vou selecionar ele aqui... Beleza... Eu não estou preparado não... Vamos nessa... Eu também não... Mas vai dar certo... Vai dar certo? Você... Olha só... A gente entrou no futuro... Ok... Laysa... Ele realmente é do futuro... Ele é o senhor do futuro... Ele é o senhor do futuro... É... Ele é o mais forte de todos... Tá... Vamos nessa... Tá... Eu só preciso acabar com ele... Se você é o Stan do futuro... Conseguiu acabar com ele uma vez... Laysa... É... Ele tem uma arma igual a sua... Eu lembro dessas armas... Pois é... Tá... Ok... Vamos nessa... Ô... Bicho esquisito... Toma essa... Não chega muito perto... Cuidado... Tá bom... Toma cuidado... Ok... Eu vou usar o meu... Será que eu vou usar ele aqui... Perfeito... E vou jogar o Kong nele... Toma essa... Kong... Acaba com ele... Beleza... Vai... Vai... Toma essa... Não esquece de utilizar as suas coisas... Você nunca vai conseguir passar ele... Eu vou comer uma massa dourada... Beleza... Tá... Eu vou comer uma massa dourada... Espera... Esse eu nunca tentei nem passar... Porque eu sei que é impossível sem o meu Stan... É... Tá bom... Eu preciso se acostumar com isso... Ela fica falando mesmo tanto da hora... Beleza... Ah... Não... Não chega perto... Toma seu pilantresco... Ai... Ele é como se fosse uma máquina de guerra... Bem do futuro... Nossa... Ele é muito forte... Ele é gigantesco... Ele foi feito pra gente não passar por aquele portal... A gente precisa passar por ele... A gente precisa pra eu poder conseguir voltar... Olha... Eu tive uma ideia... O que você acha de você passar pelo portal... E... E... Você distrai ele? É... O que tu acha? Mas e você? Bom... Eu vou ficar aqui enfrentando ele... Eu acho que eu consigo... Mas não... Eu não vou te abandonar... Não vou fazer isso... Eu não vou perder o meu segundo instante... Tá bom... Tá bom... Ok... Beleza... Eu vou acabar com ele... E... Toma essa... Isso... Ah... Desculpa... Eu esqueci que você tava perto... Boa... Boa... Cuidado com essa arma... Boa... Ele jogou um tiro laser... Eu vou acabar contigo... Toma essa... Seu feuzo... Beleza... 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 Falta pouco... Falta pouco... Falta bem pouco... Falta bem pouco... Isso... 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 Ele ficou... Sai de perto da arma... Cuidado... Cuidado com a arma... Tá... É igualzinho a sua arma... Só que ela é 3 vezes pior... Beleza... É... Olha... Agora eu entendi... Como a tecnologia funciona... Ele que fez essas armas... Agora eu entendi... Como funciona a tecnologia... Aqui no seu tempo... Falta pouquinho... Falta pouquinho... Falta bem pouco... Vai... Usa... Usa o Kong nele... Toma essa... Beleza... Isso... E... Vai... Laysa... Eu esqueci de falar... Segura Shift... E aperta espaço... Assim... Boa... Ok... Tá... E você desvia quando for... Pra acertar ele... Tá bom... Conseguimos, Stan... Finalmente... Derrotamos... A gente conseguiu... Agora você vai poder voltar comigo... É... Eu acho que... Voltar contigo... Vem... Não, não, não... Pera aí... Laysa... Laysa... Eu... O que é? Eu te avisei que... Eu ia só te ajudar a fazer... Voltar pro futuro... Não ia junto com você... Mas... Mas o... O meu futuro não tem um, Stan... Você pode ficar com... Tá... Eu posso te dar um beijo de despedida? Aham... Tá bom... Desculpa, Stan... Tchau... 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 Obrigado.